É engraçado, né? Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, celular, e-mail e a pessoa ainda tem a coragem de encontrar a gente e perguntar Tá sumido? Tá sumida? Com tantas formas de encontrar alguém hoje, tem gente que ainda tem esta frase na boca quando nos encontra Tá sumido, hein? Não, não tô sumido, não. É que você não tá precisando de nada, por isso não me encontrou. Pense sobre isso.